Sei que a vitrine nem sempre expõe os melhores produtos que a gente tem no estoque, mas guarda só pra si. Sei que teu marketing nem sempre favorece e tua reputação sempre apodrece na prateleira. É hora de trocar de pele, varrer pra baixo do tapete a epiderme. Reconquistar os teus clientes. Vender o ego que te impede de ir pra frente. Até virar funcionário do mês. Sei que o mercado sempre é feroz. E a competição entre os concorrentes. Dá dor de dente no nariz. É hora de trocar de pele, varrer pra baixo do tapete a epiderme. Reconquistar os teus clientes. Vender o ego que te impede de ir pra frente. Até virar funcionário do mês. É hora de trocar de pele. Reconquistar os dez clientes Reconquistar os dez clientes Todo o resto que te pede de sua frente Até virar funcionário Até virar funcionário Até virar funcionário do mês